E comecei a não fazer, só fumar, guardar as coisas para os meninos da escola, que era no terceiro ano. Aí eu terminei a escola e falei para minha mãe, mãe, eu vou voltar para São Paulo, de volta com o meu traficante, eu vou voltar. Nisso, ele já tinha sido preso quando eu fui embora, por isso que minha mãe me levou, ele foi preso, minha mãe falou, vamos embora. E foi quando eu terminei a escola, ele tinha saído. Aí foi quando a gente ficou de vez, ficou até os 18 anos, só que ele tinha muito problema com drogas. Então ele me espancava, eu não escuto direito de um ouvido, falo até mais baixo por causa disso. Ele batia em mim, na mãe e no pai. Ele batia muito, me espancava muito. Eu não podia nem olhar para o lado que ele me batia, me espancava mesmo, de verdade. Tipo assim, eu tinha que viver para ele. Aí eu arrumei até um emprego de secretária de advocacia. Arrumei até emprego para ele, para ele poder sair dessa vida, para trabalhar. Ele trabalhou no posto de gasolina e trabalhou até no telemarketing, trabalhou. Levei ele para a igreja, inclusive, cheguei e levei para a igreja. É mesmo? Eu queria mudar ele desse mundo depois que ele saiu e eu fui morar em São Paulo. Tu gostava dele mesmo? Sim, bastante. Aí ele foi, me bateu e eu separei, né? Porque minha mãe me levou no colo, ele me levou no colo, deixou na minha casa e foi. Aí foi a lei Maria da Penha, tudo. Aí ele falou, você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, eu vou te matar e depois se matar. Aí eu fugi para a casa da minha irmã, ele foi e se matou. Caraca, que papo doido, né, mano? Aí ele se matou. Os caras malucos. A dama e o vagabundo, né? Aí todo mundo da quebrada falou que ele morreu porque eu matei ele, tipo, a família não aceitaram. Jogaram a culpa na tua conta. Sim. Aí eu falei, e se fosse ao contrário? E se ele tivesse me matado? É verdade, tu fez o certo. Sim, eu acho que... Eu não queria morrer por ela, não. Eu queria viver por ela. É, Bazuca, é, tá vendo, vacilão do caramba, bate na mulher, devido cuidar da mulher. E ainda se matou ainda. Aí foi aí que eu me revoltei. Depois que ele morreu, eu falei, agora... Ficou com algum tipo de sentimento de remorso, com uma parada, não? Eu me culpei durante muitos anos porque a família me culpava. Mas não devia, né? Hoje a mãe dele falou comigo, depois de nove anos, falou que me perdoava. Por que ela me perdoava, eu não sei, porque eu não fui eu que fiz. É, que fez nada. Você só fugiu... Eu só não aguentava mais, né? Eu só não aguentava mais. Aí eu me revoltei. Eu falei, agora... Agora eu vou... Agora eu vou ser bandida agora. Agora eu vou fazer tudo que ele fazia, agora eu vou fazer que eu me revoltei. E comecei. Aí comecei a traficar, a vender lança, perfume, loló. Aqueles vidrinhos de perfume. Colocava dentro do creme, ia para a balada com as amigas e vendia na balada. Tipo, olha o lança, olha o lança. Ficava fazendo isso. Começou aí, né? E vendia. Vendi o lança e não tinha problema nenhum. Porque eu me revoltei. E ia para as baladas, ficava com todo mundo. Tipo, eu não queria mais ninguém. Ficava por uma garrafa de uíster. Se trouxe um montão de parada. Que é o que as meninas da favela fazem hoje em dia. Você chega lá, você chega aqui com a garrafa. Olha aí, o uísque, a cerveja. E aí, novinha, vamos lá, vamos beber. Mas depois tem que dar, já sabe? Não é obrigada a dar, mas a pessoa já está ciente do que... Não necessariamente, mas... A pessoa já está ciente. E tu dava? Ah, eu dava já. Não vou dar. Ele é o sorte, né? É o sorte. O sorte. E às vezes o uísque não era nem original, né? O nosso, eu sei que essa fase passou, mas o nosso aqui é de verdade. Olha aí sim. Não, vocês são bravos que eu também não quero usar. Aqui é tudo para você, mas tu pode ser a rainha da comunidade, né? O comércio aqui é nervoso. Tu ouviu o que eu falei? Ela pode ser a rainha da comunidade, se ela pode ser a rainha da comunidade, que é o rei? Ah, tô, né? Ah, então tá bom. Valeu, 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 valeu. Aí fala aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa tua criação aí religiosa e tal. Sim. E como é que está hoje o teu relacionamento com Deus? Bastante. Mais do que eu era antes. Bem mais. Eu acho que hoje em dia Deus mostra coisas para mim de livramento mesmo. Livramentos para Ele mostrar que eu estou presente na sua vida. Tipo, uma conexão que eu tive com Ele. Vou chegar a esse... Sim, sim. A devida essa conexão. Mas vamos lá atrás ainda. Deixa ela contar lá atrás. Você está pulando. Não, não pulei não. Não pulei não. Eu quero saber lá. Aí vai, começou a vender, fazer as paradas todas. Comecei a fazer tudo. Até eu comecei a morar na casa de uma amiga que eu estava passando necessidade. Eu estava dando muito trabalho para minha mãe. Então minha mãe pegou um saco de lixo e falou, tá aqui sua roupa, não aguento mais, vai embora da minha casa porque não dá mais. Aí eu peguei e falei, tá bom, fui para a casa da minha amiga. Eu peguei e morar de favor na casa da família dela. Morei na casa da família dela. Depois fui morar na casa da prima dela. A prima dela escondia comida na sapateira. Caramba. E eu ia para o mercado, comprava pão de queijo, comprava não, ia para o mercado, pedia pão de queijo para comer, porque eu não tinha que comer, comia o pão de queijo no mercado e ir embora. Assim, não pagava, mas eu estava com fome, eu tinha que fazer alguma coisa. Não recomendo que vocês façam isso, mas era minha. É, mas era o sofrimento da vida que te levou para isso, tinha que se alimentar. Sim, aí eu conheci uma amiga minha que morava na mesma rua, o irmão dela era bandido da quebrada, tipo, bravo mesmo, sabe? Aí ele foi e começou a me ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te tirar daí e tal. E fiquei com ele, na terceira vez que eu fiquei com ele, eu engravidei. Aí eu falei, caraca, não, porque eu queria engravidar do outro, só que eu não podia, porque eu tinha cisto. E o outro morreu, aí eu falei, não, não quero engravidar esse cara, não quero engravidar agora, não posso. Eu tinha 19 anos já, já estava com 19 anos. Falei, não quero, estou, tipo, não quero. Engravidei, descobri que ele era casado. Caraca, maravilha. Depois que eu engravidei, ele me falou que ele era casado. Falei, fudeu, agora o que eu vou fazer? Aí fiquei na rua, morando na casa de amigos. Falei, onde que eu vou morar agora? Estou na rua. Aí passou na minha cabeça, minha família adotiva. Aí fui para a casa da minha mãe adotiva e falei, mãe, estou grávida, não tenho para onde ir, estou na rua. O que eu vou fazer? Ela falou, não, pode ficar aqui comigo. Minha mãe adotiva estava com 65 anos. O marido com câncer de próstata e a filha com escrozofrenia. Caraca, mano. E ela ainda te ajudou. Aí falou, as portas sempre estão abertas para você, era para você ter vindo para cá desse começo. Eu falei, caraca, nossa. E fui, né, e fiquei lá cuidando dele, cuidando dela, todo mundo. Um ajudou o outro, meu padrinho morreu, porque eu tinha vindo de padrinho, meu pai, né, morreu. Aí estavam alugando, era um prédio do CDHU, sabe? Tinha uma boca lá dentro. E aí, eu grávida já, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dependendo deles. Caraca, já estou morando aqui, de favor, né? Aí eu fui lá, desci lá e falei, e vocês não precisam de ninguém, não? Para trabalhar, para trabalhar? Com a barriga, com a barriga. Aí ele falou, sim, a gente está precisando de uma casa bomba. Nisso, eu aluguei um apartamento, minha mãe morava no térreo, e o cara do prédio tinha ido preso. E eu peguei e fiquei no quinto andar, que é do CDHU, só que era o mesmo prédio. Eu falei, enquanto o meu, para mim não ficar morando na casa dela. Ah, então aluga aí, que a gente faz o ser de casa bomba. A gente guarda as drogas na sua casa. Aí eu falei, ah, então está bom, então estamos juntos. Vamos lá. Grávida. Corajosa. Ainda tinha minha cadeirinha aqui, assim, barriguda, lá na boca. Ficava na boca com os caras, com a barrigona. Ia lá, pegava um saco de pino, assim, de sem pó, colocava debaixo da barriga, assim, com o barrigão mesmo. Trabalhei até o último dia. Quem foi me levar, quando eu estava com vontade de comer as coisas, eu pedia para ir ao meu filho, ele falava, não tenho, se vira. Quem me levava para comer ragazzo, McDonald's, as coisas de grávida mesmo. De desejo, né? Foi os traficantes. Quem me levou para ganhar bebê foi os traficantes. Para buscar do... Mas é bom. Do hospital, foi os traficantes. Quando meu filho ficou com problema no olho de conjuntivite e tal, foi os traficantes que me levou para ir ao meu filho. E ele é bandido, tipo, e não me ajudou em nada, me abandonou. Vacilão. E foi eles que me ajudaram. E, nisso, eu comecei. Meu filho nasceu, a mãe da minha amiga cuidava do meu filho, e eu descia, porque o pessoal estava começando em preso. Então, deixaram eu no... Então, fica aí você. E eu ficava. Tipo, eu guardava, ainda traficava e cuidava do meu filho. Tipo, tudo no mesmo prédio. Mas só que minha mãe adotiva não sabia, entende? Tipo, ela não... Porque ela é idosa, ela não saia de casa, então ela não imaginava que eu estava fazendo isso. Porque era no prédio, então, para ela. Eu estava na frente com as meninas lá, fazendo as coisas. Não imaginava que eu estava, tipo... Trabalhando na parada. É, fazendo as coisas erradas.